Cara, o bicho é um... Mano, o bicho é um tão comédia, velho, sério mesmo, que o bicho me mandou essa, tipo assim, na lata, assim, ó. Tu tá gata, hein? Aí eu falei assim... Obrigada, né? Obrigada, valeu. Ele, nossa, é sério, você tá na melhor fase, né? Deu tipo assim... Tá, beleza, beleza. E aí, beleza, vamos trocar ideia.